Mas não vou começar agora não, porque ainda tem dois minutos e trinta e cinco minutos, hein? Trinta e cinco minutos? Como assim? Trinta e cinco minutos? Tô maluco. Um minuto e pouco agora. Tô normal. Cadê as suas cabeças? Tô aqui. Não, não esquenta não. A gente começa o vídeo e quando começar a partida, a gente... Aí a gente começa. Fala aí galera, esse é o meu vídeo aqui no meu canal de Gamer e hoje eu traço pra vocês mais vídeos aqui do meu canal. Hoje eu ia trazer pra vocês mais vídeos aqui de Roblox, junto com a Sofia Gamer. Oi, gente. E o João Vitor, JXBWP. Hoje, galera... Hoje, mano... Hoje vai vir o bicho, mano, cara. O bicho, mano. O bicho. Hoje vai vir o bicho. Tá ligado, mano? Eu tenho aqui em primeira pessoa pra correr melhor. Me siga. Eu vou ficar em primeira pessoa também pra ficar mais assustador. Eu quero... Quero tomar susto. E pior que nesse jogo, tu leva susto, maluco. Tu pode saber que o bicho tá atrás de tu. Ficam aparecendo umas mensagens, hein? Mensagem subliminal. Eu acabei de me matar aqui. Por que não se mata aqui? A primeira pessoa esparcou é horrível, mas... Eu já passei esparcou mil vezes. Sério? Sério? É muito fácil, cara. Só que quando a primeira pessoa tira o... Ó, começou. Game over. É verdade. É o game over. Vai começar, galera. Eu tô falando para o cozin, porque no Minecraft eu não sou bom, não. Intermissão. Que que é isso? Que merda é isso? Não sei. Eu acabei de me suicidar aqui. Ó, começou aqui. Estão voltando aqui. Estão voltando aqui. Eu espero que eu estiver... Porque eu quero matar todo mundo com minhas costas. Quem não quer? Quem não quer não é ver. Que misericórdia. Eu tô me empurrando. Sai de paz em mim. Tá, vai começar a partida. E o... Eu sou um sobrevivente. Eu sou um sobrevivente. E a Sofia não é sobrevivente, não. A Sofia é o urso. É. 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 Agora é só me empurrando ela. Aí eu fujo dela. Nem forte. Bora sair correndo, mano. Galera, eu nunca joguei muito. Isso ainda vai nascer. Galera, eu nunca joguei muito esse mapa, né? Eu nunca joguei muito esse mapa, né? Eu tô correndo feito um maluco, um maníaco. Nossa. Só tô seguindo uns caras aqui. Calma. Eu tô fazendo um pose, maluco. Eu até me dei um pose. O que que fez especial pra mim? Ganhou um presente? Ganhei dinheiro fazendo nada? Eu tô com medo aqui, velho. Não tô correndo, não. Tô bem tranquilo, porque ela não tá tendo em mim. Mas, mano, tu vai ver. Vai aparecer os barulhos. Umas mensagens. Vai dizer misericórdia. Oi, pessoal. Tchau, tudo bem? E ela começou... Ela tá vindo. Ela apareceu? Ela nasceu já, tô vendo. Tô indo atrás dela. E aí, Sofia, tô atrás. Tudo bem? Tudo bem? O que a gente tem que fazer só correr dela? Tem que... Você tem que fazer uns puzzles. Tem dois de seis ali lá em cima. Eu tô procurando. A Sofia apareceu. A Sofia apareceu aqui. A Sofia apareceu. Eu tô correndo, mano. Corre, corre, mano. Corre que nem maluco. Ela nem olhou pra mim. Ela só olhou e disse, foi bom. Eu acabei de morrer. Morri, não. Sério? Agora eu morri. Agora morreu. You have diet. Nossa, mano. You have diet. Eu vou chamar a professora. Isso aqui é Dark Souls. Isso aqui é Dark Souls e o ADN. Ah, não. Assim, não sei. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Cheetos. Meu Deus. Qual o melhor mapa aqui? Vocês, donos do jogo. Donos da Nintendo. Olha, se eu for ver, esse mapa é o melhor pra mim. Esse aqui encontrou do mundo. E o retalhado. Ah, não. Mudaram. Vou botar esse aqui. Tá, já botei, mano. De certeza é bote, né? Oi? De certeza é o cara que vai ser o bichinho lá é bote, né? Não tem bote, não. Todo mundo é player aqui. O Bé é player. Eu sou o sobrevivente. Eu sou o sobrevivente. Você é o Bé? Eu sou brincando, sou ou não? Eu não tiro essa pessoa aqui. Olha aqui, eu sou. Sobervivente na área. Estou no trilho. Estou no caminho de Jesus. Mas tem correndo. O que esse sprint faz? Sprint, você corre. Ah, é. Estou vendo agora. Estou vendo agora. Estou vendo um cara. Não tem o que apertar, não. Tem que segurar. Ah, não. Preciso apertar mesmo. Aí você fica correndo. Na velocidade do Sonic. Core go fast. Aham, sim. Aham, sim. Aham, tem que ir rápido. Onde é que tem que ir? Onde é que tem que ir pra onde? Olha o mundo do jeito. Shhh. O que morreu foi? Não, morri não. O Bé tá aqui. O Bé tá aqui. O Bé tá aqui, cara. Corre, corre, corre. Corre, mano. Corre, Bé, corre, Bé. Sai do Bé. Sai do Bé. Cacau. Minha sou. Acaba o meu Gorygon Feb. Acaba o meu Sonic Speed. Sabe. Oxi. Putz, a habilidade do Sonic é tão boa. A habilidade do Mario aqui é imprestável, mano. Uma hora depois Eu quero ser o Bero, mano Nessa última partida Porque aí vai ser um bichão, mano Vai ser legal, mano Galera, quando essa quarentena acabar, né Sem falar nisso, né Pra não levar a desmanodização É verdade Mano, eu quero que o... Peraí, peraí, fica parada aí pra eu ver o seu nome Ok JXBWP É isso mesmo, BWB Exatamente Eu quero que ele venha aqui pessoalmente Porque eu não sei se o áudio aí tá Bom para vocês É claro Mas pra mim, eu tô ouvindo aqui claramente Ele, velho E eu quero muito que ele grave aqui Pessoalmente Pra voz dele ficar melhor e, mano A gente vai saber quem é o Bé Quem é tal, quem é tal E quem vai matar tal É... É... Espero ser o Bé uma vez na vida Quando eu sou, eu tô despreparado Já foi ouvido, hein O jogo Aí eu saí Eu fui pegar um lanche Falei Aí quando eu voltei Eu era o Bé Só que eu não tinha matado ninguém E tava quase acabando o tempo Matei apenas três pessoas e acabou Eu não aproveitei nenhum segundo Má sorte da cumilança E eu sempre digo que... Ah, cumilança da sorte Bora lá, acabou Tem Bora voltar no negócio, mano Bora voltar Eu vou ser o Bé, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou ser o Bé Nem duvido que eu não vou ser Eu vou ser o Gami Bé Eu vou ser o Gami Bé Eu sou o Bé Eu sou o Bé Que cara Eu sou o Bé Eu sou o Gami Bé Opa, eu sou o Bé de chapéu Eu sou muito feliz Você é feliz de matar nas pessoas Eu não tô conseguindo andar Ei, Andy, você não é aleijado, Bé Você tem pernas Eu não estou conseguindo andar Eu só tô conseguindo pular Alguém, por favor, agiliza o meu trabalho aqui Alguém, vem aqui Ah, eu consegui andar de novo Afinalmente, eu consegui andar E matei a minha Você matou a Sofia Gamer? Ainda não Ela é minha vítima Minha futura vítima E eu tô travando Eu tô procurando a minha vida Eu tô procurando o que fazer da minha vida aqui Meu Deus, a sua voz aí toda bugada Pra combinar com o terror E eu só tenho cinco pessoas E eu só tenho cinco pessoas Eu não matei ninguém Legal Galera, enquanto a gente se descontrai aqui Mano Eu vou Estou atrás de alguém Em busca de uma filosofia para matar alguém Eu estou correndo Opa, Luca Encontrei alguém chamado Luca Sai, sai correndo Sai correndo, mano Sai correndo, velho Talvez eu tenha encontrado ele, né? Ah, me encontrei não Que merda Glória Adeus O que eu me chutou na hora Tu fugiu Que droga Tu não sabe onde é que eu tô, né? Tu tá vendo uma luz vermelha, Luca? Tu tá vendo uma luz vermelha Eu não tô na terra de vermelha Tu tá vendo uma luz vermelha, Luca? Tu tá encontrando uma luz vermelha, Luca? Eu não vi não Nada de luz vermelha Será? Será que será? Não Não, Luca Sai daqui, velho Sai daqui, velho Matei Cadê eu conseguindo matei? Corre, mano Corre Eu não tô conseguindo matar Corre, Bergui Corre, Bergui Mano do céu Eu vou morrer, velho E aí, tudo bom? Eu tô de cu, cara Eu tô de cu Ah Não posso correr, velho Eu posso Ai, luz vermelha Eu tô bem aqui Só paradaço, né? Olhando Só observando Sou Michael Myers Dead by Daylight E eu travei Ah, pronto Voltei Você travou Tá me vendo? Eu tô travando Mas eu tô voltando De uma maneira bem impressionante Quando você é o belo Isso é legal? Ah, não, velho Eu ia correr Agora vai pro Mais três pessoas E eu acho que eu encontrei alguém Olá, pessoa Que não é a Júlia A Júlia não, Sofia Mas eu tô confundindo os nomes Ai, que burro Dá zero para ele Meu Deus Vai, Sofia Eu confio em você Mano, eu sou horrível No Sparco Eu sou horrível Todos somos horríveis Ah, não, não, não Vem aqui, sua pessoa Vem aqui, sua pessoa Que interessante Que eu tô indo atrás Que eu tô indo atrás Que venceram Mano Sobreviventes venceram Galera Se você curtiu Deixa o seu like Se inscreva no canal E compartilha com seus amigos E é passando o sininho aí também Para receber as notificações De vídeos aqui no meu canal Bora, roda, roda A cirandinha Roda, roda Se vocês gostaram Da participação Do JBW B, 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 B Já tá esquecendo Já Já tá X, B, W, B Se você curtiu Então deixa o seu like, cara E se você quer Que ele venha mais Aqui nos meus vídeos Comenta aí, velho Eu fui, mano Falou Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau.